Campeonato pernambucano. O Esporte vence o Náutico 1 a 0, ganha mais um turno, o terceiro, e fica bem perto do título 80. O gol da vitória saiu num lançamento cumprido para Edu. Ele tocou por cima na saída de Solito e Roberto conferiu com o gol vazio. Agora o Esporte joga na quarta contra o Santa Cruz, precisando apenas do empate. Se perder, parte para a decisão numa melhor de três.